E voltamos com o nosso programa Bronca Livre, você que está ligado na TV, ela manda, pode participar com a gente. O nosso WhatsApp, você já sabe, é 984004810. Eu estou recebendo aqui o Daniel Lemans, que ele é responsável pelo projeto Catarata, que vai acontecer aqui na cidade de Vilhena. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Boa tarde, Elton, tudo ótimo. Quero cumprimentar o João, o Paulo Mendes, né, que nos encaminhou aqui, nos trouxe essa oportunidade. Elton, estou trazendo a grande novidade aqui para a nossa população de Vilhena, essa população que vinha sofrendo, né, com problemas na visão. Teve uma decepção agora com o último atendimento que aconteceu aqui em Vilhena, infelizmente. Mas nós estamos trazendo uma grande novidade para a nossa região, Elton. E como é que funciona esse projeto? Esse projeto, Elton, ele é de cunho social, é um projeto que foi construído através de parcerias com laboratórios e clínicas aqui no estado de Rondônia. Para você ter uma ideia, hoje nós somos referência na oftalmologia em Rondônia, porque nós oferecemos um atendimento com uma ótima qualidade, um atendimento humanizado e com valores populares. Ou seja, a população que vinha sofrendo, que não tinha uma alternativa, uma opção para fazer o seu procedimento. Ou seja, tinha duas apenas, ou era no particular, 100% particular, ou era através do atendimento público. Então, por causa disso, a população sofria muito. Chegamos, então, com o projeto Catarata, trazendo uma nova opção, uma nova alternativa para você que precisa de um atendimento oftalmológico. Então, nós oferecemos uma estrutura moderna, Elton, em atendimentos para exames de diagnósticos, exames altamente precisos. São aparelhos de última geração. Oferecemos, também, através do nosso projeto, médicos de referência a nível de país, que atende através do projeto Catarata. E o melhor de tudo, é um atendimento totalmente acessível. Então, qualquer pessoa que precisa de um atendimento oftalmológico, que necessita realizar um procedimento de catarata, piterígio, ou fazer a limpeza de lente para quem já realizou uma cirurgia de catarata, a melhor oportunidade é agora, através do projeto Catarata. Quando que vai funcionar? Começa a partir de quando? Já estamos em processo de agendamento, só é atendido pelo projeto Catarata, Elton, quem fizer o agendamento. Nós trabalhamos com uma rigorosidade muito grande em relação ao distanciamento social, porque também nós mantemos uma conduta na hora que o paciente é atendido pelo médico. Para que o paciente tenha um atendimento de qualidade, um tempo de qualidade com o médico, para que ele consiga tirar todas as dúvidas relacionadas à sua saúde visual. Para você ter uma ideia, Elton, 55% da cegueira mundial é causado pela catarata. Se você for acompanhar um procedimento de catarata realizado pela nossa equipe, é um procedimento rápido e eficaz. Fazer cinco minutos o paciente faz a cirurgia, sai do centro cirúrgico enxergando. Então a maior dificuldade que a população enfrentava era a falta de acessibilidade. A pessoa procurava fazer um orçamento para tentar realizar um procedimento, saia de lá assustado e até mesmo desanimado. Então nós estamos agora em processo de agendamento. Para você conseguir uma vaga no projeto Catarata, precisa entrar em contato conosco ainda hoje. Hoje e amanhã são os últimos dois dias que nós estaremos fazendo os agendamentos e reservando as vagas. Para fazer o agendamento, se você puder, pega o telefone, uma caneta e anota o nosso número agora. É o 99379-3020. 99379-3020. Através desse número de telefone, WhatsApp ou ligação, você consegue reservar a sua vaga no projeto Catarata. O atendimento começa agora, Elton, dia 21 e 22 de abril, aqui na Ultraclean. Uma clínica muito conhecida, referência aqui em Vilena. Fica próxima à prefeitura. Lá você vai ser atendido pela nossa equipe, recepcionado com muito carinho, atendimento humanizado, que com certeza vai proporcionar qualidade de vida para toda a população. Mas é só se eu tiver algum sintoma de Catarata ou Pterígio ou eu posso fazer uma consulta normal lá também, se eu precisar? Pode fazer uma consulta normal. Inclusive foi uma pergunta muito inteligente. Porque quando você tem um problema na visão e procura um oftalmo, faz logo uma consulta, você consegue tratar do problema, né? Qualquer dificuldade que o paciente tiver na visão, qualquer limitação, ou até mesmo a receita para comprar um óculos, talvez não seja nada patológico, vamos dizer assim, um problema de Catarata ou Pterígio. Às vezes é um astigmatismo, que é mais... Exato. São doenças comuns, né? Comuns, né? A miopia, você consegue também através da nossa consulta pegar a receita com o nosso médico e na ótica de sua preferência comprar o seu óculos também. Que bacana. Só reforça novamente o telefone para quem está acompanhando, que quiser fazer o seu agendamento. É o 993-79-3020. 993-79-3020 é o Projeto Catarata, hoje referência no estado de Rondônia. Atendemos em Vilena, de Paraná, Uruprito, Rorim de Mura, Ariquemes, Buritis. São cidades estratégicas que já foram assistidas pelo Projeto Catarata. São mais de 10 mil pessoas, Elton, atendidas pelo Projeto Catarata agora no ano de 2021. E com certeza agora mais uma oportunidade aqui para a região de Vilena, o Cone Sul, né? Que bacana. Quero agradecer aqui então, Daniel, desejar boa sorte. Fica aí para você que está acompanhando o programa, precisava de uma consulta, é a oportunidade. É só você mandar o número, falar com eles, fazer o seu agendamento para que você possa ser atendido. Obrigado, Daniel. Obrigado, Elton. Obrigado.